Fala, turma! Vamos ver se vai estar bugado esse áudio aqui, hein? Não! Fala, turma! Repito, o flete foi dobrado! Mandem reforços! Mandem reforços agora! Aquele é meu preferido! Deixe seus olhos brilhando! É mesmo? Faço metade se levar dois! Nossa! Você é de novo? Essa loja é sua? Não! Do meu pai! Quanto é? Oitocentas rupias, por favor! Oitocentas rupias? Tá bom, tá bom! Pra você quinhentas e cinquenta! Incrível! Então... Seu pai deixa sempre você sozinha aqui? Não! Ele foi enfrentar os rebeldes! O exército indiano convocou ele, né? Não! Ele se ofereceu! Sério? Uau! Se fosse por mim, eu não deixaria você aqui sozinha nunca! Certo! Aqui tem trezentas! Melhor ainda! Quatrocentas rupias mais o Ganesh! Esse não serve! Tá quebrado, viu? Não conhece a história! Ganesh lutou contra Parashuran quando protegia a casa do pai dele! É! Pra defender a honra do pai dele, Shiva! E a presa dele foi cortada por causa disso! Hum... Interessante! Enfim... Não tá à venda! Bem na hora! Olha só, seiscentas rupias! Fica com o troco, tá? Espera! Ei! Você quer um guia? Ah? E quanto isso vai custar? Não precisa de mim? Como é que eu vou levar a foto? Não vai demorar! Não vai demorar! Não vai demorar! Não vai demorar! Abra logo essa barrigalha! E levar essa canina pela porta! Tem que entrar no cabelo antes desse... Oh! Então, a Ciganés! Vale quanto mesmo? Não tá à venda! Não vai demorar! Com licença! O quê? Não me leve a mal! Foi uma boa tentativa! Mas quero meu Ganesh de volta! Por favor! Tá bom! Dez pelo esforço! Muitos soldados! Merda! Espera um pouco! Você não é turista, né? Oi, moça! Ótimos preços! Estamos ocupadas! Ah, já tenho o que precisava! Valeu! Você trabalha pra Cia? Porque isso seria muito legal! Ficou travado aqui, mo? Não é permitido cruzar a ponte! É muito perigoso! Olha, garota! A gente se divertiu! Mas agora você precisa dar um fora! Tem uma cama sobrando na loja! Trezentas rupias! O melhor preço de toda a Índia! Não, obrigada! Preciso ir pro caminhão! Péssima ideia! Os rebeldes machucam as pessoas! Escuta! Preciso ajudar minha amiga, tá? Olha só! Quando eu voltar, te pago uma pizza! Tá? Tá! Ótimo! Merda! Que droga! Moço! 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 Por favor! Troca! A gente estava tomando suporte, eu perdi ele! Eu não posso ficar em casa sem ele! Tudo bem! O que aconteceu? Ele estava sem parar! Você não falou para o cara? Eu me interesse que ele tinha sumido! Espera! Calma! Onde ele estava? Estava no caminhão antes dele sair! Com calma, onde ele estava? Nós estamos levando material para... Cala a boca! Coitado deles. Ok, porta vermelha. Só isso? Melhor do que nada. Só uma sombra de vermelha. Só uma sombra de vermelha. Não pode mais traduzir. Só uma sombra de vermelha. Só uma sombra de vermelha. Só uma sombra de vermelha. Não pode mais traduzir. Vai para cá. Vai para cá. João. É muito baixo Parando no mesmo lugar 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 Parando no mesmo lugar